A Avenida Brasil, manhã de segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã, um acidente nesse local, onde o bombeiro, nesse momento, coloca a serragem, um acidente com morte. Segundo informações aqui, iniciais, o senhor João Naves, de 62 anos, estava nesse veículo, quando um outro veículo acabou atingindo o rapaz, a vítima, que bateu nesse caminhão e morreu aqui no local. A funerária já está aqui, bombeiros também foram acionados, bem como a perícia da Polícia Civil. Vamos falar aqui com o sargento Luiz, do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, com o sargento, infelizmente, uma vítima, não houve tempo hábil para o salvamento, é isso mesmo, né? O Corpo Bombeiro foi acionado hoje mais uma vez para atender um atropelamento aqui nesse local. No local, a vítima já se encontrava sem sinais vitais e com TCE grave, pelo que nós acionamos a perícia técnica para diagnosticar as medidas subsequentes. No momento aqui, o trabalho do bombeiro, então, é isolamento da área e a retirada aqui, auxiliar o trabalho de retirada do corpo, não é isso? O intuito, primeiro, é fazer a preservação do local de crime, uma vez que, segundo testemunhas, a vítima foi atropelada e quem atropelou não socorreu a vítima, evadiu do local. E, posteriormente, a Polícia Civil é que vai determinar maiores detalhes durante o restante do inquérito. Tem aqui uma testemunha que presenciou o fato do atropelamento que culminou com a morte do senhor João Naves, de 62 anos de idade. O senhor estava passando aqui na hora, é isso? Sim, estava aqui de frente, aqui, ó. O que o senhor viu? A caminhonete subiu, ele desceu do carro, estava do lado da porta do carro dele, a caminhonete veio, atropelou, jogou ele com a cabeça no caminhão, passou por cima e foi embora. Sem prestar o socorro? Sem prestar o socorro. O senhor chegou a ver, além das outras testemunhas, chegaram a ver o veículo? Muita gente viram, muita gente viram. E o que o veículo que era? É uma D10 Bege, carroceria de madeira, alongada e escrito, faz frete, capim no quintal, parece um negócio assim.